Qual o jeito certo de tratar uma hipoglicemia quando baixa demais? O que você vai fazer? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre hipoglicemia. Quais são os sintomas, causas, como proceder. Eu fiz um outro vídeo e falei um pouquinho de hipoglicemia, vocês fizeram muitas perguntas e eu vi que muita gente não sabia, não tinha o mínimo de conhecimento, não foi minimamente orientada sobre isso. Então vamos fazer um vídeo completo para você tirar todas as dúvidas sobre hipoglicemia. Quem tem que assistir esse vídeo, quem tem diabetes, obrigatório, você precisa saber tudo. E quem não tem, porque também hipoglicemia acontece em pessoas que não são diabéticas. Grande parte das complicações agudas no momento de diabetes são hipoglicemia. E pode ter muitas consequências, inclusive convulsões, morte. Pessoas que já tem algum problema no coração, tem que evitar a todo custo uma hipoglicemia, porque pode desencadear um ataque cardíaco, por exemplo. Então é muito importante que você absorva todas as informações desse vídeo, assista quantas vezes for necessário para você aprender realmente e saber o que fazer, não ficar aquela confusão na hora que aconteceu uma hipoglicemia, depois aumenta muito. Então preste atenção. Vamos lá, o que é uma hipoglicemia? Hipoglicemia é quando o açúcar no sangue fica menor do que 70, 70 miligramas por decilitro. E o que acontece no momento de uma hipoglicemia? Hormônios que tentam aumentar o açúcar no sangue. Por quê? Imagina que o açúcar cai muito. Seu corpo, em resposta a isso, aumenta a secreção de cortisol, glucagon, hormônio do crescimento. São hormônios contra-reguladores e aumenta também, qual outro hormônio? A adrenalina. E a adrenalina vai fazer o quê? Vai aumentar os batimentos cardíacos, vai gerar uma série de sinais e sintomas que vão expressar, o seu corpo vai começar a manifestar. Então, quais são os sintomas de uma hipoglicemia? Primeiro, tremores, aquele suador frio, pele fica pegajosa, palpitação, parece que o coração está na boca, porque aumenta a adrenalina, confusão mental, dificuldade de pensamento, tontura, convulsões, em casos mais graves, até mesmo coma. E quais são as causas de hipoglicemia? Por que pode baixar demais o açúcar no sangue? A principal e mais frequente é o uso de remédios para o tratamento do diabetes. Então, glimepirida, gliclasida, glibenclamida e até mesmo insulina pode baixar demais o açúcar no sangue. É a principal causa. Outras causas mais raras, como insulinoma, que é um tumor produtor de insulina, pode ter a multiplicação daquelas células que produzem insulina, e o corpo vai secretar muita insulina, que vai fazer com que esse mecanismo de secreção de insulina com a redução do açúcar no sangue fique alterado. Você vai ter muita insulina e o açúcar vai baixar muito no sangue. É uma das causas também, principalmente pessoas que não são diabéticas. Outras causas, como hipoglicemia reativa, está em processo para mudar essa nomenclatura. Então, alguns médicos já chamam de hipoglicemia pós-prandial quando você se alimenta com muitos carboidratos, uma alimentação rica em açúcar. O pâncreas também pode ter um estímulo maior para produzir insulina, pode ter uma alteração na sensibilidade. Isso também acontece no processo de pré-diabetes. O corpo já está no processo de se tornar diabético. Então, pode acontecer a hipoglicemia pós-reativa ou hipoglicemia... Aliás, hipoglicemia reativa ou hipoglicemia pós-prandial. É importante também, em pacientes que não são diabéticos, o ideal seria confirmar com a glicemia no sangue, com a medida no laboratório. Porque, às vezes, você tem esses sintomas que eu falei, mas pode ser por outras causas, como, por exemplo, alguma arritmia. E, nesse caso, a medida no aparelhinho não é tão confiável. Isso é uma questão muito técnica aqui, não vou entrar em detalhes, mas o ideal seria no laboratório. É um pouco diferente o diagnóstico de hipoglicemia no diabético do que nas pessoas que não têm diabetes. Também tem a chamada falsa hipoglicemia. Você tem todos os sintomas, mas é porque o seu corpo estava acostumado com um nível muito alto de açúcar. É muito frequente nos pacientes que começam o tratamento para o diabetes. Imagina que o seu corpo estava acostumado com níveis de 350, 400, 300. Você começa o tratamento, você fica com valores normais em 100, e o seu corpo acha que, para ele, um valor normal de 100, por exemplo, é um valor baixo. E aí você começa a ter sintomas de hipoglicemia. É um grande limitante no tratamento, porque o paciente fica com a impressão... Ah não, quando eu estava com 300, eu me sentia melhor do que em 100. Então o meu corpo se acostumou. Na verdade, isso é um processo de adaptação. Tá bom? E é muito limitante isso. Tem que sempre ir devagarinho, aos pouquinhos. Eu sempre já explico para os pacientes isso. Então se isso aconteceu com você, se você, com valores normais, se você se sente mal, saiba que tem que fazer um processo para alterar. Não pode ser muito brusco, porque o seu corpo pode sentir. Mas, em hipótese alguma, valores maiores que o normal vão ser bons para você. Tá bem? Se isso já aconteceu com você, confirma aí nos comentários. É bem frequente mesmo. Deficiências de hormônios, como cortisol, cortisol baixo, também pode levar à redução dos níveis de açúcar no sangue. A insuficiência adrenal, como é chamada no linguajar médico. É importante destacar aqui que a hipoglicemia também deve ser evitada, porque ela pode confundir alguns exames. Ela pode falsear alguns exames. Como um exame fundamental, que é a hemoglobina glicada. Vai refletir a média do controle do açúcar no sangue nos últimos três meses. Por que a hipoglicemia pode alterar esse exame? Ela pode confundir até mesmo os médicos. Imagina que um dia você estava com o açúcar no sangue em 200, 200 e pouco. No outro dia foi para 40, 45. Se você fizer a média, ele vai acabar dando um meio termo. Muitas vezes o médico vai achar que está tudo certo no controle do diabetes. Quando as hipoglicemias estão falseando esse exame. Estão puxando a média para baixo. O que não é o correto. O ideal é você manter sempre aquele intervalo ideal. Eu já falei sobre os exames. Vocês perguntam muito. Ah, esse valor tanto é diabetes, não é? Eu já falei sobre isso. Eu vou deixar aqui o vídeo completo. Lá tem todos os valores e explicações dos exames. E o que fazer em uma hipoglicemia? É muito frequente os pacientes se tratarem de maneira errada. Tem várias consequências. Uma delas é você não conseguir corrigir. Você utilizar alimentos errados. Ou você fazer a correção e levar para o outro extremo. Levar para a hiperglicemia. Você não fica com ela normal. Então, às vezes vai ali de 50 para 400. O que também é péssimo para a sua saúde. Então, vamos lá. O que você tem que fazer? Primeiro, você sentiu os sintomas? O ideal é que você sempre tenha um glicosímetro. O aparelho de medir a glicose. Se você não tiver e você sentir isso, nesse caso você já trata como se fosse hipoglicemia. Tá bom? Se você tiver, o ideal é que você confirme e saiba quanto que está esse valor. E quais são as doses e qual alimento você vai preferir? Você vai preferir açúcares. Então, carboidratos simples. Quais são eles? Se está dois aqui, são os escolhas. O primeiro é açúcar mesmo. Isso mesmo. Não precisa ter medo de consumir açúcar. Porque você vai estar em uma hipoglicemia. Você quer aumentar o seu nível de açúcar no sangue. A sua glicemia mais rápido possível. Qual seria a dose de açúcar? 15 gramas de açúcar. Tá bom? Então, três sachês de 5 gramas. Seria uma dose boa. Ou mel. Mel também é um ótimo alimento para você corrigir a hipoglicemia. O que seria o equivalente a três sachês de mel. Aqueles saquinhos que vêm em 5 gramas. Então, 15 gramas de açúcar ou de mel. Que daria uma colher de sopa, mais ou menos, das duas substâncias. Se você não tiver nenhum desses alimentos, o ideal é que você tenha. Carregue junto. Por quê? Para você não se apertar na hora. Imagina que você está no ônibus, por exemplo. Ou está em um lugar que não tem ninguém por perto para você pedir ajuda. Você não tem. Então, assim. Sempre carregue o glicosímetro. E também, obrigatório, algum alimento ou um saquinho de açúcar. Para você conseguir corrigir. E que isso não piore. Agora, você ingere essa quantidade. Espera 15 minutos. Mede de novo. Se ainda estiver baixo, você repete isso. Mais 15 gramas de açúcar. Na impossibilidade, outra opção. Seria em torno de 150 ml de suco de laranja, por exemplo. Um suco que também contém açúcar. Muitas pessoas perguntaram assim. Ah, mas eu gosto de comer queijo. Não é uma opção. Porque tem gordura, não tem o índice glicêmico alto. Outra coisa. Muita gente faz chocolate. Se você não tiver açúcar, não tiver mel, por exemplo. Até pode ser, mas não é muito bom. Porque também tem gordura. E outras substâncias, por exemplo, proteínas, gorduras ou fibras, elas diminuem o índice glicêmico. O que não é interessante para você no momento. Então, até uma seguidora falou. Ah, eu gosto de comer goiabada com queijo. Ajuda muito. Idealmente, só a goiabada, por exemplo. Então, tira o queijo. Tira coisas que diminuem o índice glicêmico. Porque nesse momento, você não deve se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em melhorar o mais rápido possível. Tá bom? Então, quanto mais simples o açúcar, o alimento, para você, nesse momento, é melhor. E outra recomendação. Você vai programar a refeição. Então, você corrigiu, melhorou, você vai adiantar. Vamos supor, 10 da manhã, você vai puxar o almoço. Então, 10h20, 10h30, você vai fazer uma refeição. Ou vai comer um sanduíche, alguma coisa, algum alimento que contenha fibras. Para você conseguir estabilizar os fibras de açúcar no sangue. Para não continuar tendo outra hipoglicemia. É muito importante que você faça isso. E agora, a dica mais importante do vídeo. Mais ainda, talvez, se é que existe alguma coisa mais importante do que você levar sempre o açúcar. Ou o mel, ou algum alimento de rápida absorção. Mas antes de eu te falar, já curte esse vídeo, se isso está sendo útil para você. São milhões de pessoas que têm hipoglicemia. São mortes que poderiam ser evitadas. Nós podemos evitar boa parte das complicações do diabetes. Então, curte esse vídeo, manda para uma pessoa que tem diabetes. Coloca a cidade que você fala, se você está gostando ou não. Para eu saber que eu tenho que fazer mais vídeos como esse. Qual é a dica? Você teve hipoglicemia, você corrigiu. Você vai, obrigatoriamente, você tem que anotar quanto que deu, o horário e o que você fez no dia. Você precisa fazer isso por quê? Porque isso é fundamental para o médico olhar o controle que você trouxe, que você está levando na consulta e conseguir ajustar o seu tratamento. Não adianta você ter hipoglicemia, você corrigir e seguir tendo hipoglicemia. Então, o ajuste no tratamento é fundamental. É até para você identificar. Está vendo aqui? Eu comi esse café da manhã, eu comi esse almoço. Isso aqui, nesse dia, eu fiz uma hipoglicemia. Então, você vai conseguindo associar por que está acontecendo. É mais importante do que você... Tão importante quanto. Não vou dizer que é mais importante, porque você corrigir de maneira adequada também é muito importante. Mas o ajuste no tratamento e evitar que novos episódios aconteçam também é essencial. Se inscrevam no canal, se você gostou, ative o sininho. E agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei os seis hábitos que podem te ajudar a controlar o açúcar no sangue. São obrigatórios também para todo diabético. Importante que você assista, tenho certeza que você vai gostar. É esse vídeo aqui. Se você já viu, vou deixar também uma playlist sobre diabetes. Tem várias outras dicas e vários outros assuntos que também são interessantes para quem é diabético. E também para quem gosta de aprender e saber mais sobre saúde. Um abraço. Até a próxima.